Bom, boa tarde a todas e todos. É uma grande satisfação poder partilhar desse espaço. Eu confesso que vim com a expectativa muito grande de escutar, de ouvir, Gabriel, de entender qual é a proposta, qual é o sentido, para que direção está se caminhando, está querendo se construir esse Fórum Mundial. Acho que é uma oportunidade valiosa nesse histórico dos direitos humanos do Brasil, na história dessa construção mais recente das políticas públicas, onde os direitos humanos vêm ganhando força, vêm ganhando importância, mas ao mesmo tempo os desafios são enormes. Já foram mencionados aqui, a Nadine acabou de fazer, explicitar alguns dos principais desafios que a gente tem vivido, mas entender qual é a perspectiva da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para a realização desse Fórum. Então, eu vim com os ouvidos abertos, coração aberto, para ver como é que a gente pode somar. Esse é um debate que a gente ainda não fez dentro do Conselho. A doutora Denise, presidente dessa mesa, é membro do Conselho, com toda a sabedoria, sugeriu que a gente cancelasse uma reunião de hoje, teríamos uma reunião do Conselho para que a gente pudesse estar aqui presente. Tem vários conselheiros e conselheiras presentes para poder discutir esse tema amplamente aqui nesse espaço e depois também levar isso para dentro do Conselho e ver de que maneira que a gente pode estar aportando isso de uma maneira mais significativa, adicional, enfim, no marco dos direitos humanos do Estado do Rio de Janeiro. A gente, eu acompanhei as conferências de direitos humanos, os encontros de direitos humanos, há muitos anos a gente vem se encontrando nesse espaço e queria chamar a atenção de três coisas aqui. Primeiro, a importância do Rio de Janeiro no debate nacional. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma força, uma expressão muito significativa com a agenda dos direitos humanos, especialmente naquela agenda fronteiriça com o tema da segurança pública. Então, essa é sempre uma agenda que o Rio de Janeiro é referência, é citado, é mencionado e não vai ser diferente, possivelmente, no Fórum Brasileiro. As repercussões, os acontecimentos, as atividades que passam no Rio de Janeiro repercutem e reverberam de forma muito intensa nacionalmente. Então, é muito importante que também nós, do Rio de Janeiro, estejamos presentes para poder colocar numa perspectiva menos midiática e mais real, mais concreta e mais cotidiana do que significam as violações e a promoção dos direitos humanos no Rio de Janeiro. Queria, então, chamar a atenção também, para a gente não cair num discurso também, que nada está funcionando, que a gente só tem coisa ruim para anunciar. A gente tem a violência da polícia nessas últimas manifestações, acho que a postura da polícia precisa ser muito questionada, debatida, acho que tem demonstrado seguidamente que não consegue lidar com esse tipo de manifestação que a gente está vivendo. Acho que a gente tem o caso Amarildo, e que não é só do Amarildo pessoa, é do Amarildo que ele representa os desaparecidos, os desaparecidos do passado, os desaparecidos do presente, esse desaparecimento forçado que a gente vivencia aqui no Rio, especialmente pelas forças de segurança. Então, para onde estão, o que acontece com essas pessoas, como é que a gente reverte esse quadro, dá mais transparência, dá mais agilidade para a polícia, tem mais capacidade de responder a essa dor, esse vazio que é gerado em tantas famílias no Rio de Janeiro. Mas a gente tem também, quer dizer, e tem outros, claro, inúmeros desafios ainda sendo superados, a questão do sistema de proteção. A Fernanda está aqui, da Superintendência de Direitos Humanos do Estado, exercendo desafios do sistema de proteção, o PP-CAM, o Provita, o Defensores. É uma... É assim, o Rio de Janeiro, talvez tão carente desses programas, não consegue se estruturar de forma sistêmica, efetiva, para que os programas possam ter condição de funcionamento. E eu não digo que a responsabilidade da Secretaria é uma responsabilidade que a gente precisa participar, a gente quer participar, o Conselho de Direitos Humanos tenta trazer esse tema para o seu debate, acho que é a responsabilidade e desejo de todos nós que isso possa funcionar. A gente viu duas testemunhas, que foi fundamental para os policiais serem... para o trabalho da polícia, da Delegacia de Homicídios, é que as testemunhas pudessem ser protegidas e foram protegidas no programa federal, que o programa estadual não está em condição de receber. Quer dizer, então, eu digo isso não no sentido de apontar o dedo e responsabilizar a Secretaria, mas de pensar o que é a gente, como é que a gente quer construir esse programa do Rio de Janeiro, né? Como é que a gente é capaz de pressionar, não só a Secretaria, mas o governador, a opinião pública, né? Para que a gente possa contar com um programa de proteção decente no Rio de Janeiro. O sistema de penitenciário no Rio é uma caixa preta também, não sei quem aqui trabalha com o sistema penitenciário, mas é uma desumanidade, né? Uma violação, seguida de violação nessas localidades. Até o brasileiro aqui, que é um antigo militante nessa área, primeiro vivenciou estar preso, né? Para depois sair da prisão e conhecendo as angústias e os desesperos lá dentro, ver como é que pode trabalhar na perspectiva de condição de políticas públicas também nessa área. Enfim, a gente tem uma série de mazelas que a gente precisa superar, mas tem também avanços significativos. Acho que a Comissão Estadual da Verdade, do Rio de Janeiro, é uma referência nacional super importante, né? Claro, na figura da Nadine presente é sempre mais agradável poder falar isso, mas é uma referência, quer dizer, o que a Comissão está fazendo nesse curto período de funcionamento, né? Quer dizer, de fazer audiências públicas, de fazer visitas, discutir memória, discutir responsabilização. Acho que a Comissão da Verdade, do Estado, Denise, é, deve ser um orgulho para todos nós, né? Quer dizer, é, inclusive, espero que inspire mais a Comissão Nacional, né? Que permita que a Comissão Nacional se aproveite de metodologias que estão sendo feitas aqui para poder também realizar, dar mais transparência, ter metodologia de trabalho, dialogar mais com o conjunto da sociedade, né? Então, é bacana que a gente possa ter esse exemplo do Rio. Legal também que a gente valorize o programa, o Comitê de Enfrentamento e Combate à Tortura. O Rio de Janeiro tem uma lei, um mecanismo, né? Um comitê que funciona, que se reúne, que discute com toda a precariedade, fragilidade que é. Margarida sabe bem disso, Margarida nos representa, né? A todos nós nesse debate internacional, mas o Rio de Janeiro tem, conseguiu constituir essa lei, tem companheiros que estão lá no mecanismo, que vão visitar regularmente as prisões, que vão visitar os espaços de cerceamento, de liberdade, e fazem as suas denúncias de forma qualificada. Então, o Rio de Janeiro pode também ser um exemplo. Claro que a gente precisa melhorar muito, mas a gente tem o que dizer, tem caminhos percorridos que foram conquistas de uma vida, de outras vidas, mas da nossa caminhada mais recente, que eu acho que a gente pode e precisa valorizar. E aí, nessa perspectiva, acho que o grande desafio que a agenda dos direitos humanos tem é que seja mais na cotidiana, não só das violações, mas das promoções, das garantias, que a gente reconheça e perceba que os direitos humanos não é algo abstrato, é algo da nossa realidade, que a gente quer para o nosso cotidiano. Tem que ser no trem, que a pessoa vai pegar o trem, tem que ter os seus direitos humanos respeitados. Quando a pessoa vai numa fila de supermercado, tem que ser respeitado os seus direitos humanos. Quando a pessoa, quer dizer, no seu cotidiano, no dia a dia, os direitos humanos não precisam ser uma bandeira de emergência, precisam ser reconhecidos e respeitados cotidianamente. Eu acho que esse é o passo que a gente está caminhando e precisa avançar mais e podemos para conquistar. E aí, nesse sentido, eu acho, de novo, e saúdo a promoção desse Fórum Mundial, para que a gente possa valorizar ainda mais essa perspectiva de que os direitos humanos precisam estar na nossa vida regular. E aí, também concluindo, para não me estender demais, eu realmente quero muito escutar, acho que a gente tem esse convite feito, promovido, o reconhecimento ao Concausa, ao MNDH, de abrir esse espaço para a sociedade do Rio de Janeiro e outros parceiros também que mobilizaram para isso. Mas, queria dar dois recados. Um, o Nicodemo já adiantou, vamos ter eleição para o Conselho Estadual de Direitos Humanos. É uma estrutura de participação, governo e sociedade civil, pela nossa composição, dois terços sociedade civil, um terço governo. Então, é um lugar onde a sociedade civil é majoritária, em relação ao poder público, mas que é um espaço democrático de diálogo e de compreensão da agenda política dos direitos humanos. E para essas 18 cadeiras, então, a gente vai ter a eleição. O processo eleitoral vai ser estartado, principalmente na próxima semana, ele está esperando uma publicação do edital para a gente poder fazer, estartar o processo eleitoral. E aí, espero que a gente possa também, nesse diálogo franco, conjunto, fazer um processo participativo de disputas, de ideias, de pensamentos, de diferentes lugares de expressão para compor um conselho na sua segunda gestão. A primeira gestão é uma gestão difícil de estruturação. Eu espero que essa segunda possa ser uma gestão ainda mais ousada, mais desafiadora, mais questionadora das agendas gerais. E aí, o que a gente vai deixar também de legado, essa gestão, é um programa estadual de direitos humanos, muito dialogando com base no PNDH3, que é um programa para o Estado do Rio e que seja um legado, possivelmente, que a próxima gestão vai encaminhar. Acho que esse é um debate que a gente precisa aproximar muito do município. Acho que o município tem feito um esforço e mobilizado pessoas, tem feito um debate importante. O Rio de Janeiro, o município do Rio, representa, especialmente no campo dos direitos humanos, uma expressão muito significativa, tanto das violações quanto das potencialidades da promoção. E eu acho que a gente pode e precisa aproximar muito desse esforço do município. Mas a gente vai deixar isso também como um legado de construção desses dois anos, que eu espero que possa ser útil e que o Rio de Janeiro possa também ter essa alegria de ter um programa estadual, um plano estadual de direitos humanos, como um marco de referencial para a sua atividade. E aí, por último, terminar, realmente dizendo que a gente, e aí, assim, falo aqui em nome dos conselheiros e conselheiras que estão presentes, mas do conselho em geral, que esse espaço é um espaço que pode ser muito bem aproveitado quando se quer construir um espaço de diálogo. Quer dizer, o conselho e os conselhos em geral precisam ser valorizados, precisam ser mais fortalecidos. E, de uma certa maneira, isso depende do reconhecimento dos governos, mas depende também muito da nossa participação da sociedade civil. Então, espero que a gente possa caminhar juntos, construir esse caminho juntos, mas fazer do Rio de Janeiro uma referência cada vez mais representativa do que a gente quer da sociedade com respeito aos direitos humanos. Então, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar partilhando. E o compromisso, acho que de todos nós, de levar esse debate também pra dentro do conselho e depois as palavras aí tão esperadas do Gabriel, pra que a gente possa construir até dezembro um caminhar juntos, aí, sólido, e que siga seguramente para os anos seguintes. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome da desembargadora, doutora Denise. Muito obrigada pela ajuda, pelo apoio. Sua ajuda nas suas férias, parou lá, foi fundamental pra que a gente conseguisse esse espaço aqui hoje. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitas atividades ainda juntas. Em primeiro lugar, gostaria de justificar a ausência do Adriano Dias, que é o nosso diretor, o representante da ONG Com Causa. Ele está lá em Brasília, agora. E eu gostaria de começar a minha fala falando, dizendo que, assim como as Comissões da Verdade, nós, que somos o Centro de Referência em Direitos Humanos, já somos uma pequena prova de que a política de direitos humanos está saindo do papel. Então, nós temos aqui, gostaria de agradecer a presença da Carla, do Centro de Referência em Direitos Humanos de Petrópolis. E somos nós que lidamos lá com... Somos nós que estamos na ponta, somos nós que lidamos com violações de direitos humanos todos os dias, em Petrópolis, em Nova Iguaçu. Nós somos uma prova de que a política de direitos humanos está, sim, na Baixada Fluminense, está lá na sede da Concausa, está em Nova Iguaçu, está em Petrópolis, está no Brasil inteiro. E o nosso objetivo é ampliar essa política. Eu vou... Eu acho que eu vou deixar a fala do Fórum para o Biel e eu vou me concentrar um pouco mais no processo de criação do Comitê Local do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer também à Mônica pela ajuda, pela força. Nós formamos uma dupla dinâmica na mobilização desse comitê. Nós tivemos um tempo super corto para mobilizar as entidades, organizar as entidades. Eu acho que a gente foi muito feliz em conseguir representantes de grande parte do Estado. Temos companheiros de Milópolis, de Queimados, de Niterói. Tivemos participantes de Rio das Ostras, de Macaé, Maricá, Itaboraí. Chegou gente da região serrana, chegou na Costa Verde. Então, realmente, a gente conseguiu espalhar a mobilização do Fórum para o Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que agora vai um grande trabalho para todos nós continuar mobilizando e montar, provavelmente, uma caravana itinerante desse comitê Rio de Janeiro. Eu proponho aqui que uma das atividades nossas seja realmente promover essa caravana e percorrer as regiões do nosso Estado, divulgando o Fórum e mobilizando mais entidades. E, como resultado das reuniões de mobilização do Comitê Organizador do Rio de Janeiro, aí eu gostaria de destacar a presença do Governo do Estado, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que esteve presente em todas as reuniões, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que esteve presente em todas as reuniões, gestores públicos, representantes da sociedade civil, militantes, grupamentos informais. Nós tivemos representantes até das polícias, tivemos representantes da Justiça. E eu acho que é um debate muito salutar quando a gente consegue reunir todas essas pessoas em torno dessa temática. Poder ouvir o outro e saber como ele se posiciona é muito importante para que a gente possa estar embasado para discutir as nossas questões. Então, esse processo de criação do Comitê Organizador do Rio de Janeiro foi um processo corrido. Eu e a Mônica trocamos muitas figurinhas, fizemos um trabalho danado aí, mas nós conseguimos mobilizar mais de 50 entidades que estiveram presentes nas duas reuniões pré-lançamento, pré-ato de lançamento. E como encaminhamentos do Comitê Organizador do Rio de Janeiro, eu gostaria simbolicamente de entregar ao Secretário Nacional dos Direitos Humanos, o Biel, a Carta de Intenções do Comitê, que é uma carta que foi construída coletivamente pelas entidades que participaram das reuniões do SARO, e é onde estão grande parte das nossas demandas, e é por onde nós vamos estruturar os grupos de trabalho do Comitê Organizador, nós vamos estruturar a pauta de discussão do Estado do Rio de Janeiro através desse comitê. Tem aí as demandas que foram colocadas e temos também as entidades que são signatárias da carta. E aí, grande parte das entidades foram contempladas, quem ainda não foi, o documento está em processo de construção. Qualquer pessoa pode estar participando. E como encaminhamento do Comitê Organizador, nós também realizamos a inscrição de atividades autogestionadas. E aí eu gostaria de passar um informe que foi decidido lá na reunião do Comitê Organizador Nacional do Fórum, que o prazo para a inscrição das atividades autogestionadas foi prorrogado até o dia 18 de outubro. Mas nós, enquanto nós, a Concausa, escrevemos atividades autogestionadas do Comitê Organizador do Rio de Janeiro. Nós propomos uma atividade específica para mostrar o trabalho que a gente realizou nesse comitê lá em Brasília. Então, assim, eu sou a sugerir dessa atividade. E aí eu gostaria que todas as entidades se manifestassem, caso alguma tenha interesse ainda em estar aderindo ao Comitê Nacional, organizador do Fórum. Que devido à prorrogação do prazo de inscrição das atividades autogestionadas, as entidades ainda têm oportunidade de se inscrever no Comitê Nacional para estar propondo essas atividades. Então, serão todos muito bem-vindos. Já somos mais de 400 integrantes do Comitê Organizador Nacional. E todas do Comitê Organizador do Rio de Janeiro estão sendo representadas, estão nas atividades autogestionadas. Só que eu acho que só todas cada seis atividades autogestionadas por instituição. Então, parece que eu tenho essa provocação. Que caso as instituições queiram inscrever as suas atividades, que possam fazer adesão ao Comitê Organizador do Fórum e possam estar tratando essas atividades. O pessoal de Petrópolis fez, o pessoal de Juiz de Fora também fez, do Centro de Referência. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu gostaria de finalizar a minha fala fazendo um agradecimento especial de novo à pessoa do Adriano pela oportunidade. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é a seguinte. é que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E eu acho que essa frase traz perfeitamente o espírito da Concausa, o espírito da nossa equipe. Então, fica o meu agradecimento a todos vocês. Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui. São eles que alegam, são eles que mandam e-mail, são eles que estão fazendo a instituição funcionar e é por causa deles que a gente está aqui. Então, o que é como um agradecimento muito especial à nossa equipe, uma equipe forte, competente, militante, atuante, e que com certeza faz muita diferença. A gente sabe que onde a gente vai, a gente está fazendo. Muito obrigada a todas. E até a próxima.